Fala pessoal, estou aqui de volta depois de uma pequena ausência e nesse vídeo eu queria mostrar para vocês uma das partidas mais especiais da minha carreira que foi a minha vitória contra o grande mestre da Eslováquia, Igor Stoll, jogador muito forte. Essa partida foi jogada na Olimpíada de Istambul no ano de 2000 e eu vou mostrar então o que aconteceu nessa partida, contar algumas histórias e espero que vocês gostem. Bom, essa partida foi jogada, como eu disse, na Olimpíada de Istambul. Durante a minha carreira eu joguei duas Olimpíadas, curiosamente, na Turquia, joguei outros torneios lá também. Esse foi o match contra a Eslováquia, agora eu não me lembro exatamente quanto foi esse match, eu acho que foi 2x2, mas não tenho certeza absoluta. E eu estava aqui de brancas contra o Stoll e nessa época eu jogava E4 e D4. Então talvez você conheça, me conheça já dessa fase mais madura, ranzinza, de um jogador mais técnico, tentar ganhar posições com pequenas vantagens, esse tipo de coisa chata, mas um dia eu já fui jovem, por incrível que pareça. Então, em 2000 eu tinha 20 anos e às vezes eu jogava pra cima. Então eu joguei peão rei nessa partida e o Stoll é um especialista na siciliana, quem não conhece esse jogador? Ele foi... Enfim, um grande mestre forte, ele tá vivo ainda, né? Ele treinou a equipe da Eslováquia, feminina, por exemplo, nas Olimpíadas, e jogou várias Olimpíadas pela Eslováquia e publicou alguns livros famosos também. Então tem um... Os livros dele, por exemplo, com análise de partidas do Kasparov são bem famosos, são dois volumes, salvo engano, e vários outros livros também, e ele é um especialista na defesa siciliana, na Eidoth, e nessa época que eu tinha coragem, então, de encarar um peão rei de brancas, eu adorava quando o meu adversário abria a siciliana, porque... Especialmente quando me jogava a Eidoth, porque era uma defesa que eu tinha muita experiência, sempre joguei a Eidoth de pretas, então eu me sentia bem, assim, é um tipo de posição que eu gostava de jogar de brancas, e eu jogava muito essa linha com bispo E2. Eu já joguei também outras, com ataque inglês, mas eu jogava mais essa linha com bispo E2, e aqui, por exemplo, o lance predileto do Bob Fischer é E5, né? Eu costumo dizer que o jogador de Eidoth, ele pode estar dentro dos defensores em que você joga a Eidoth sempre com E5, e tem os defensores da Eidoth que você joga sempre com E6. Da Eidoth com E5, a gente pode citar o Bob Fischer como maior defensor, eu diria que o Vacher Lagrave também gosta muito de jogar com E5, e com E6, ele, Kasparov, ele sempre que possível, ele levava a Eidoth pra uma estrutura de Cheveningen com E6, e ele gostava muito de jogar essa posição, por exemplo, no match dele contra o Anand, em 95, tem várias partidas, e o Stoll aqui é um seguidor do Kasparov, não se pode criticar ninguém por ser um seguidor do Kasparov. Eu joguei Rock, e agora o Stoll jogou um sistema um pouco diferente, porque o normal seria jogar bispo E7, e depois o cavalo vem pro C6, etc. Ele jogou esse sistema com o cavalo de BD7, que é um desenvolvimento menos comum, digamos assim, nessa Eidoth. Também não tem nada de errado, é uma possibilidade. Talvez tenha tentado me surpreender, enfim. E agora eu joguei A4 pra evitar B5 das pretas, né, que é um lance típico. Eu joguei A4 também, não sei o que é o mais preciso aqui, deixa eu ver aqui no meu book. Ah, não tô sem book aqui, mas tudo bem. Eu joguei A4, que é um lance normal. B6, ele jogou, e agora F4, normal, bispo B7, bispo F3, tudo normal até aqui. Ele joga a dama C7, um lance importante pra defender esse bispo aí. Eu jogo o rei H1 também, normal, tirar esse rei dessa diagonal. Ele joga a torre D8, bota a torre num raio X com a minha dama. Eu joguei dama E1, tem algumas diferenças aqui, muito sutis entre dama E1 e dama E2. E eu acho que dama E2, muito provavelmente, seria um pouco mais preciso. Agora, existem algumas complicações possíveis, por exemplo, bispo E7. Eu analisei muito essa partida na época. Salvo engano, a minha ideia aqui era jogar com E5 de brancas, quando eu analisei as complicações dessa partida. E alguma coisa assim acontecia, D toma E5, F toma E5, agora acho cavalo toma E5 ou era dama toma E5? O computador não tá gostando muito de nenhum dos dois aqui, pelo que eu tô vendo. O que eu tinha analisado na época era algo assim, cavalo toma E5, agora bispo toma... Ah, se cavalo toma E5 eu posso jogar bispo F4 aqui, talvez. É verdade. Esse não é, se pode ter problemas. É. Ah, tá. Então se cavalo toma E5, bispo F4 aqui. Se bispo toma F3, cavalo toma F3. É, aqui pode ter problema, na verdade, o preto. Não sei exatamente o que ele vai jogar aqui. É. Tem que analisar com um pouco mais de cautela essa posição. Também dama toma E5 pode ser jogável aqui. E agora, se bispo toma B7, a ideia dele é tomar em D4, né? Ou, uma outra possibilidade, a dama toma E5, cavalo toma E5, bispo toma B7. E agora, torre toma D4, e eu jogo bispo e toma A6. E, bom, eu tenho um par de bispos aqui. Não sei muito bem como avaliar essa posição, mas acho que o branco pode lutar por vantagem com um par de bispos. É uma posição muito complexa. Então, passei quilos de horas analisando essa linha, pra ver, depois da partida, pra ver essas diferenças entre a dama em E2 e a dama em E1, né? Mas na partida eu joguei, então, dama E1, e agora bispo E7. E aqui, eu joguei, então, eu não quis jogar esses planos com E5, esse tipo de coisa agora. Então, eu preferi jogar aqui com dama G3. Tem algumas diferenças, por exemplo, nessa linha aqui que nós acabamos de ver, com a dama em E2, eu tenho bispo F4. Aqui, se jogar bispo F4, ele vai ter cavalo toma F3, né? Que é um lance bastante chato, porque minha dama tá em E1, e esse lance ataca minha dama. Só pra entender a diferença, por que que tem, assim, uma sutileza entre a posição da dama. Então, acabou não fazendo tanta diferença, por que eu joguei, na verdade, dama G3. Eu ignorei esse plano de E5. E agora, ele jogou Rock, e eu joguei E5 agora. Temático também. Ele tirou o cavalo pra E8. Ele tem algumas coisas caindo aqui, se ele tentar tomar logo tudo em E5. Ele jogou o cavalo E8, que é bem interessante. Ainda que D toma E5, podia ser analisado aqui. E se F toma E5, criei o cavalo toma E5 agora. É possível. A gente tem aí algumas complicações também. Esse bispo toma B7, por exemplo. Vento e toma D4 agora. E eu me lembro que outra possibilidade aqui, depois de cavalo toma E5, é bispo F4. E agora ele joga bispo D6. Parece que perde uma peça, por que eu jogo bispo toma B7 agora. Mas aqui ele tem cavalo H5 nessa posição. Também é outra linha analisável. Uma confusão tremenda todas essas linhas aqui. Mas parece que o preto fica com uma posição interessante em todas essas variantes. D toma E5 certamente era bastante analisável pra ele. Jogou um sólido cavalo E8 aqui. Agora, depois de toda essa... Essas sutilezas, é possível que eu possa lutar por uma pequena vantagem aqui, né? Joguei bispo F3. E aqui ele comete um erro nessa posição. Ele deveria ter tomado em E5 logo. F toma E5. E agora... G6 é uma possibilidade pra passar o cavalo pra G7. Dá sempre um pouco de medo, porque meu cavalo tá passando em E4. Mas aqui é tranquilo. O Fitatinique, que analisa essa partida pro Chessbase, recomenda pras pretas bispo toma F3 aqui. Bem possível também. O cavalo toma F3 e bispo B4. E agora bispo D4. E o Fitatinique, que tô vendo aqui, recomenda F6. Eu não sei muito bem o que dizer pra vocês sobre essa linha do Fitatinique. Mas... É uma variante possível. Eu acredito que a posição tá equilibrada, na verdade. Mas o Stoll jogou G6. E esse lance, eu me lembro que eu me entusiasmei muito quando ele fez essa jogada. Porque ele me permitiu um golpe tático aqui. E nessa época eu tava bem afiado com a questão da tática, cálculo de variantes, esse tipo de coisa. Então eu toquei aqui um lance que é muito forte, que é F5. Pelo menos eu achava muito forte esse lance. E aqui a gente tem algumas ideias. Por exemplo, se ele jogar nessa posição D toma E5, que é um lance crítico, ele perde. Porque eu jogo F toma G6. H toma G6. E aqui vem a minha ideia. Que é, nessa posição, mandar aqui... Cavalo toma E6. Sacrificando. F toma E6. Dama toma G6. Cheque. Aqui é um massacre da Serra Elétrica, essa posição aqui. Vem um ataque mortal. Cavalo G7. E agora bispo H6. Bispo F6. Bispo toma B7. Dama toma B7. E aqui cavalo E4. E o preto tá perdido. Entre todas as peças do meu ataque eu recupero o material. E ele dança aqui. Então, essa foi a variante que me deixou entusiasmado quando eu comecei a analisar F5. Porque se ele joga também um lance como um cavalo toma E5, aí ele tá... Eu posso trocar em B7, por exemplo. Primeiro jogar aqui F toma E6. E o negócio tá bonito pra mim aqui, né? Eu consegui romper a posição dele. Então ele jogou bispo na F3. Que era um lance que eu esperava também. Mas aqui eu queria criar o caos na posição. E joguei F toma E6. Sem falsa modéstia, eu tenho que afirmar que eu tinha... Eu vi a sequência inteira da partida que vai seguir até a linha que eu ganho. Eu analisei tudo isso quando eu joguei F5. Uma das raras ocasiões na minha vida em que o meu cálculo foi extremamente preciso até esse ponto. Então é uma variante de sete lances. A variante principal que vai seguir na minha partida e pra minha sorte o meu adversário não viu. Então começa aqui. Ele joga bispo na F3. E eu jogo então... Eu não tomo nada. Não tomo bispo com nenhuma peça. Eu jogo simplesmente F toma E6. E aqui ele comete um grave erro. Que é... Acho que é o erro perdedor, na verdade. Ele deveria jogar aqui... Cavalo toma E5, salvo engano. E toma F7. É... Ah, nessa linha do STOL. Torre toma F7. Ele fala cavalo toma E6 aqui. É... Isso aqui parece, na verdade, bem... Bonito pra mim, né? Ganhando uma qualidade. Mas ele vem com cavalo toma F3. E dama G2, diz o STOL aqui. Interessante ver as variantes que o STOL tá dando. E eu tenho uma qualidade a mais. Mas... Aparentemente tá bom pra mim aqui. Mas... É... Tinha um outro lance aqui, depois de... Bispo toma F3. F toma E6. É... É, na verdade, essa variante do STOL... Cavalo toma E5, E toma F7, E toma F7 e Cavalo é... Cavalo é 6. Pra jogar qualidade a mais. É... Eu, na verdade, eu me lembro que durante a partida eu tava considerando mais lances como G toma F3 aqui, por exemplo. Mantendo todo o meu ataque. Sem necessidade de tentar ganhar material desse jeito. Eu acho que aqui eu já tô com uma posição muito boa, na verdade. A posição dele é muito perigosa. E... É... O lance que ele fez... Definitivamente perde. Que é bispo B7. E agora vem uma sequência bomba aqui em cima dele. Essa eu nunca mais me esqueci. Realmente é uma das melhores partidas da minha carreira. Que agora encaixa certinho. É em Cavalo é F5. Ameaça o bispo dele. É... Ele certamente... Aguardava nessa posição. É toma D7. E aí ele retoma. E tem uma posição normal aqui. Com esse bispo de B7 que é muito forte, né? Meu ataque não tá tão... Tão violento assim, mas... Aqui que é o detalhe. Eu não tomo. Eu jogo Cavalo é F5 primeiro. E... Bom... Ameaça o bispo. Ameaça o tomar em F7. Jogar Cavalo é F6. Então ele não tem muita escolha. A não ser... Jogar Cavalo e tomar é F5. E aí vem o lance que o Stahl não viu. Que é... Utilizando o tema do desvio. O tema do desvio é um tema tático muito importante. Quando você desvia uma peça. E na verdade... Numa partida de xadrez... Os temas táticos, eles se combinam. São vários temas táticos que podem aparecer numa mesma posição. E por isso que você precisa ser muito bem treinado em cada um desses temas. Pra você saber reconhecer rapidamente. E saber coordenar esses temas quando eles acontecem nas suas partidas. Então, por exemplo, aqui vai ter o desvio agora. E vai ter lance intermediário. Já teve até... E vai ter de novo. E vai ter garfo. Três temas táticos que são muito conhecidos no xadrez. Então começa aqui com o desvio. Bispo toma B6. Eu desvio a dama dele. Dama toma B6. Agora Cavalo toma... O bispo de E7. Ele tem que tirar. E agora... Na verdade não é um lance intermediário exatamente dessa posição. Mas é... Tem um outro tema que ocorre quando você tira uma peça. Pra liberar uma casa. Pra uma outra peça, né? Então esse também é um tema muito conhecido. Um tema tático. E aqui ocorre isso. Eu preciso agora, tá? Então um jogador bem treinado. Ele vê essas duas torres. E vê um pião em E6. Ele já quer botar um pião em E7, né? Então a gente tem que tentar isso. E aí vem a dama aqui em B6. Tudo se encaixa. Eu venho com o cavalo D5. Ataco a dama. Bispo toma D5. Cavalo toma D5. Ele tem que tirar a dama. E agora eu dou esse garfo. Curioso garfo, né? No lance 23, você com o pião na sétima dar um garfo em duas torres. É uma ocasião bem rara. E agora ele tira o cavalo. Eu poderia já tomar uma torre. Mas aqui eu já tava empolgado, entendeu? Já... Já tava curtindo o momento. Em vez de tomar a torre, já joguei um dama H4. Atacando uma torre. Ele tira. E antes de tomar a torre de F6, eu jogo um cavalo F6 ainda. H5. Agora eu tomei a torre finalmente. E agora a gente pode... Avaliar a posição e ver. Eu tenho uma qualidade a mais por um pião, mas não é apenas isso. Eu sigo com um ataque muito forte, né? O adversário tá nas cordas aqui. Na verdade eu sigo atacando. Dama G5, ameaçando mate. Ele jogou... Cavalo G4 pra evitar esse mate. Agora... Cavalo D7. Ele tira. H3. Ataca o cavalo pra depois tomar em F7. Tirou aqui. E agora a torre toma em F7. Nossa, que... Realmente a coisa complicou pro nosso amigo Stoll. Tá? Então essa sequência aqui... Mais marcante mesmo é essa. Quando eu jogo o cavalo F6... E esse bispo toma B6, desviando a dama. E cavalo toma em F7. E agora o cavalo que foi lá sai pra eu conseguir dar um garfo. Essa foi uma das sequências táticas mais bonitas da minha carreira. Na época que eu jogava peão rei. E tive uma outra vitória interessante. Jogando peão rei. E... Enfim. Eu acho que... Jogador de xadrez de alto nível tem que ter jogado durante a sua carreira os dois lances. Dificilmente você vai olhar um grande mestre de 2600 que nunca jogou os dois, né? Tem casos, mas é mais raro. Isso é importante pro seu crescimento como xadrez. Tem uma coisa interessante dessa partida... É... Bom, eu terminei muito feliz de ter ganho. Meu adversário demonstrou um espírito... Uma esportividade tremenda. Me parabéns. Deus parabéns que eu joguei uma grande partida. E aconteceu uma coisa que é muito rara em torneios por equipes. Em torneios por equipes, normalmente as equipes são bem aguerridas. E quase nem falam com os adversários assim, né? Ficam lá mais tentando dar suporte pros companheiros de equipe. Mas quando eu ganhei essa partida, dois dos jogadores da Eslováquia, que estavam jogando, inclusive, vieram me dar os parabéns pela partida que eu tinha jogado. E isso me deixou muito feliz também. E é por causa dessas coisas que a gente tem orgulho de ser jogador de xadrez. A gente guarda essas memórias eternamente. E até é emocionante lembrar dessa época aí. Espero que você tenha gostado dessa partida. Foi uma das melhores que eu já joguei. E até o próximo vídeo. Muito obrigado e um abraço.